No gabinete do secretário de educação eles cobraram É por isso que eu acho que a economia vale o esforçozinho porque ou ajeita ou ação pior A reunião entre os representantes do sindicato dos servidores da educação e o secretário Pedro Souza aconteceu na tarde de sexta-feira O Sintep pressionava a secretaria de educação para que fosse pago o 13º salário de forma correta, como todos esperavam Por outro lado, o secretário de educação Pedro Souza tentava explicar à classe que a prefeitura não teria condições de efetuar o pagamento em parcela única até o dia 20 É um problema histórico da folha da educação em Marabá desde 2007 e que está estourando agora Ou seja, a SEMEB hoje sempre trabalha no vermelho O recurso que entra é insuficiente para pagar todas as demandas da secretaria e fazer uma poupança que é o correto Você durante o ano vai retirando um 12º, vai fazendo uma poupança Para chegar ao mês de dezembro você tem como pagar o 13º Mas infelizmente hoje a SEMEB não consegue fazer uma poupança nem de 30 mil reais Eu conversei bastante com o prefeito João Salame e ele pediu para que a gente conversasse com a categoria Para que encontrássemos uma solução, rediscutíssemos a SEMEB de Marabá A SEMEB de Marabá, se ela não for rediscutida, não passa mais cinco meses Da forma como está hoje, ela não vai conseguir pagar mais o salário do mês E vai estar na conta do servidor no dia 20, no sábado, a primeira parcela E a semana que vem nós vamos passar, de acordo com o recurso que foi entrando Nós vamos passar a pagar a segunda parcela desse terceiro E a gente buscar no mais curto espaço de tempo alternativas para sanar esse problema Os representantes do sindicato não gostaram do que ouviram E para equipes de reportagem que lá estiveram, afirmaram que não vão ficar parados diante da situação Onde ele anunciou que realmente vai pagar de forma parcelada, ou seja, em duas parcelas E a gente também já garante que vai ajuizar uma ação exatamente para cobrar na justiça também Independente do movimento que a categoria for aprovar Nós também vamos cobrar que o décimo seja pago de forma integral na justiça Porque é direito do trabalhador e direito não se discute É um direito deles, é o que a lei fala Eles vão proceder e nós vamos responder aqui de acordo com as nossas possibilidades A justiça vai nos interpelar e nós vamos responder Faz parte do processo tudo isso aí É um direito deles, o sindicato tem que fazer isso aí Tem feito isso O sindicato de Marabá sempre atuando, sempre participa das articulações É um sindicato independente Nós temos um respeito tremendo por eles, mas nós não somos juntos Eles estão fazendo a parte deles e nós estamos fazendo isso